João Paulo Estou seguindo diretamente para o bairro do Jurunas Só no Carimbol do Pindu Renda aqui Quase 90 km por hora Correndo mais de 80 km por hora 90 km por hora João Paulo Música Essas curvas aqui eu dobro 70 km por hora Quase 80 km por hora Eu viro essas curvas aqui Ae viu Música 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 Obrigado.